É o Banca Maldita Banca Maldita é o que há, os moleque tão bolado Chegando na humildade, fortaleço os aliados Oi de uísque, flash e power, o sol colobiano Dá o toque no radinho, avisa, nós tá chegando Nós tá botando kit, a verdade é pra ser dita Moleque, nós tamo aí, olha o Banca Maldita A novinha fica louca quando solta o laborzão Ela dança e requebra, descendo até o chão Se liga na minha letra, aqui meu papo é reto Eu vou te dar humildade, junto com esse teca Caralho, oi já é, oi tá tranquilo Novinha não complica, geral já tá ligado É o Banca Maldita Essa é a minha ideia, só moleque aliado Lembrete importante, quem não é visto não é lembrado Geral já tá ligado, vou dizer como é que é É o Banca Maldita, só quem viu que botou fé Nós pega, nós tira onda, vale o funk, é o balacê Quem sabe faz na hora e não espera acontecer Oi já é, oi tá tranquilo Novinha não complica, geral já tá ligado É o Banca Maldita É o Banca Maldita Tá ligado né